Minhas amigas, meus amigos, foram várias as razões que me levaram a aceitar, com prazer e com militância, o convite de Luís Montenegro para hoje estar convosco nesta sempre bela e cativante cidade de Coimbra. A primeira razão é porque quero dirigir a todos os sociais-democratas, os presentes e os ausentes, as minhas sinceras felicitações pelo 49º aniversário do nosso partido. Decorreram 49 anos desde que, com o sempre presente Francisco Sá Carneiro e com Joaquim Magalhães Bota, anunciámos, às 6 de maio de 1974, a criação, a fundação do nosso grande Partido Social Democrata. Desde então, o nosso partido cresceu, implantou-se no continente, nas regiões autónomas, nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Desde então, o nosso partido governou, foi à oposição e implantou-se decisivamente como uma das traves mestras da democracia em Portugal. 49 anos de corridos, esta rota prossegue, esta rota prossegue e prosseguirá. Somos hoje a única oposição forte e a única oposição credível. E, em breve, ganharemos eleições gerais e voltaremos a governar um país que, como todos sabemos, se encontra desgovernado. O desgoverno atinge todas as áreas. São os casos e casinhos que se acumulam e que se amaranham. É a lenteidão paralisante na tomada de decisões, agravada pelas demoras inaceitáveis na regulamentação de qualquer lei. É a arrogância de ministras, ministros, secretários de Estado, secretários de Estado, na maneira como respondem, ou melhor, como não respondem, a perguntas e solicitações que lhes são apresentadas pelas pequenas, médias ou grandes empresas, pelas associações e outras instituições da sociedade civil. Há inoperâncias para todos os gostos, desde o não aproveitamento dos fundos europeus à não regulamentação específica do PRR, passando pelas dificuldades burocráticas impostas às câmaras municipais e à junta da esferruzia, ou por sempre aguardada e sempre adiada também, reforma do poder judicial. Ou pela revisão da lei eleitoral, sem esquecer, por nós mais concretos e, por vezes, reveladores e bizarros, como, por exemplo, o não convite, chamemos assim, à ministra da Agricultura para visitar a Alviveja, ou o recambolesco caso do computador e da bicicleta no Ministério das Infraestruturas com vírus partidos, lutas, casas de banho encerradas. Tudo isto sob a batuta de um Presidente da República, que é a nossa missão apoiar, apoiar, mas que nem sempre consegue, dar a entrada certa aos diversos solistas. Tudo isto também num mundo cujo panorama geral não é agradável, não é estimulante. Começando pela guerra na Ucrânia e pela inaceitável posição e atuação da Rússia de Putin, mas envolvendo outros países e continentes, desde a China e a ditadura de Xi do Partido Comunista Chinês e, claro, problemas concretos como isso relacionados e graves, como o caso de Taiwan, desde a China, dizia, às crises sucessivas em vários países da América Latina, passando pelas incógnitas da eleição presidencial americana que se avizinha, passando pela situação conturbada em vários países africanos e no Médio Oriente e por uma União Europeia que, infelizmente, não ata nem desata em matérias essenciais como o alargamento ou o federalismo. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, nunca, como hoje, os valores que inspiram, motivam e justificam a social-democracia foram tão relevantes. Liberdade, igualdade, solidariedade. Não basta sermos livres quando ainda há desigualdades flagrantes no nosso país. Não conseguiremos triunfar na luta contra a desigualdade se não formos solidários com os que sofrem com as desigualdades e, portanto, não usufruem da liberdade. É isto que nos seplara, clara e definitivamente, de uma direita antropófaga. É isto que nos distingue de um socialismo retrógrado, estatizante, inimigo da sociedade civil e de tudo o que esta sociedade civil pode e deve contribuir para o bem de Portugal, do nosso Portugal. E o PSD, o nosso partido, o nosso PSD, tem presentemente um líder que, democraticamente e por mérito próprio, disputou e ganhou a liderança. Como muitos dos presentes saberão, apoiei outra candidatura, a de Jorge Moreira da Silva, que, entretanto, foi nomeado para cargo relevante na ONU, o que é motivo de orgulho para o PSD. Mas Luís Montenegro ganhou e ganhou bem e, repito, foi democraticamente eleito pelo nosso partido. A partir daí, passei a apoiar o nosso líder, o nosso novo líder. Sempre que, para tal, sou solicitado, ou por iniciativa própria, ou ainda no Conselho de Estado, onde estou, onde fui eleito, como membro, por proposta do PSD. Estou aqui, minhas amigas, meus amigos, para vos dizer que vou continuar, dentro das minhas possibilidades, a apoiar o líder do PSD e a sua equipa. Temos muito trabalho a fazer na Assembleia da República, não apenas no desmascarar dos irritantes casos e casinhos, mas também na apresentação de propostas de lei sobre assuntos da maior importância, sobre temas essenciais, como a cada vez mais urgente reforma do poder judicial ou as mudanças indispensáveis na lei eleitoral. Temos de ganhar as próximas eleições europeias. Temos de apanhar e acompanhar, ou comboiar, como quiserem, a fase final do mandato do atual presidente da República. Temos de preparar e ganhar as próximas eleições legislativas. Temos de saber escolher e apoiar o próximo presidente da República. Não queremos nada com a extrema-direita. Lembram-se daquela canção brasileira? Chega para lá. Mas também nada queremos com este Partido Socialista. Portanto, queremos ser nós próprios, ser nós próprios. Um partido social-democrata de centro-esquerda, como sempre disse e defendeu e atacou, quando necessário, Francisco Sá Carneiro. Portugal, um Portugal empenhado na economia verde e no crescimento azul, objetivos em que somos precursores, Portugal precisa de nós. E nós existimos e somos por Portugal e para Portugal. Viva o PSD! Viva Portugal!